Começando mais um vídeo aqui no canal, tô regravando esse vídeo porque eu já tinha gravado ele, porém eu tinha gravado e não tinha gostado do jeito que ele tinha ficado por conta que eu tinha gravado de dia, agora tá de noite né, nesse horário que eu tô gravando de noite, e eu tinha gravado de dia e tinha saído muito barulho, então eu tô gravando ele de novo e espero que dessa vez saia com qualidade bem melhor do que o outro. Como vocês podem ver no título do vídeo, algumas comprinhas que eu fiz na Shein, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todas aqui, então eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 ou até parte 3 pra conseguir mostrar tudo, para o vídeo não ficar muito longo e muito chato. E também gente, tem algumas comprinhas que eu fiz na Shopee, as comprinhas da Shopee eu vou mostrar só no final do vídeo, tá, porque gente, eu não tô mais fazendo tanta comprinha na Shopee, então por isso que eu não vou fazer um vídeo só tipo comprinhas na Shopee, não. Então eu vou mostrar só algumas aqui no final do vídeo, gente, eu não tô mais gostando de comprar na Shopee, eu vou ser sincera com vocês, a Shopee não é mais uma plataforma que eu gosto porque eu já tive vários problemas em comprar na Shopee. Era uma coisa que eu comprava muito, não era na Shopee, porém eu não compro, é só tipo quando, é uma coisa assim que necessária, por exemplo, o feno das porquinhas. O feno das porquinhas é todo mês, né, às vezes de dois em dois meses, ou às vezes até todo mês, depende do mês que elas comem mais. E aí eu tenho que comprar na Shopee porque é o único lugar que vende, tipo na Shein não vende, aqui pela região nos pet shop até vende, mas é um feno muito seco, elas não gostam, então eu tenho que comprar na Shopee. Mas tipo, pra tá comprando coisas que nem eu comprava antes, tipo bastante coisa, roupa, essas coisas, eu não tô mais gostando de comprar. Só se for uma coisa mesmo que eu não acho em outro lugar. Eu vou ver por onde que eu vou começar. Eu acho que eu vou começar por esse daqui. Os pacotinhos da Shein, pra quem compra lá já sabe, pra quem não compra, é esse saquinho aqui, tipo... Ah, eu nem sei, mas tem esse negocinho aqui que você puxa, ó. Gente, isso aqui foi umas luvinhas. Eu confesso pra vocês... É... Tava fazendo muito frio aqui em São Paulo, né, quando eu comprei as luvas, né, e aí meio na... Coisa na cabeça eu comprei, gente, mas eu nem sei se eu vou usar. Nem sei se eu uso essas coisas, viu? Eu vou colocar um aqui na mão pra vocês verem. Gente, ela é um material, tipo, super quentinha, super mesmo. Ó. Tipo, muito, muito quente. Ela é forradinha por dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela é forradinha por dentro, de pelinho. Tipo, bastante, bastante quente. Porém, eu não sei se eu vou usar. Eu não lembro qual foi o valor. Aí eu vou deixar aí embaixo, tá? E o link das coisas também vai estar na descrição do vídeo, caso vocês se interessem e queiram comprar. Agora, eu sei que, tipo, se eu comprar só um par, tava mais caro do que comprar os dois, né? Porém, gente, essa preta aqui, ela me decepcionou. Porque ela veio com uns furinhos, tipo, como se não estivessem costurado muito bem. Ó, gente, ó. Veio com furinho aqui, tipo, aqui entre as mãos, ó. Parece que não foi muito bem costurada. Só essa mão aqui. Essa daqui veio, tipo, intacta. Que nem a rosa. A rosa veio super de boa. O único problema foi essa mão aqui. Já essa veio, tipo, de boa. Nenhum defeito. E ela também é forradinha por dentro. De pelinho, tipo, super, super quente mesmo. Nessa vibe de frio, gente, eu comprei uma toquinha. Eu até já postei alguns vídeos e fotos com ela. Já postei vídeo no... Não aqui no YouTube. Eu postei vídeo no TikTok. E também postei fotos lá nas minhas redes sociais. Ela é uma toquinha branca. Tipo, eu pedi na cor branca. Porém, eu não achei que isso aqui parece com branco, gente. É meio que parece um creme, sabe? Não sei. Tipo, eu tenho outra. Uma cinza que eu comprei aqui mesmo. Tipo, aqui na região. E ela é forrada por dentro. Só que essa daqui não é. Mas eu achei ela boa. Gente, em questão de demora... De quanto tempo demorou? Em cerca de 15 dias... 17 dias chegou aqui em São Paulo, tá? E olha o comprinho que eu comprei. Essa daqui foi pra minha mãe. E, gente, vou falar pra vocês. Essa daqui, eu simplesmente não gostei dela. E eu simplesmente me decepcionei com ela. Ela é uma... Tipo, meio que um sobretudo, né? Eu não sei como é que fala. Ela veio com esse cintinho também, pra amarrar. Tamanho M. Eu achei o tamanho dela bom. Isso que, sobretudo, no caso, é pra ficar grande mesmo, né? Tipo, em questão de cintura, assim, descida. E, gente... É... Eu não achei o material dela muito, muito bom. Tipo, assim, ela é meio que forrada por dentro. Mas é um material meio que transparente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo. Porém, ele é, tipo... Não dá pra vocês verem. Mas, quando eu vejo assim, eu coloco na luz, sabe? Eu consigo ver o outro lado. Na imagem, eu achei bem mais bonito. Eu não sei se foi porque eu criei a expectativa de mais. Né? Quando eu criei a expectativa de mais uma coisa e não vem do jeito que eu imaginei, aí eu acho que não ficou boa a coisa. Assim, pelo valor... Eu não sei. Tipo, eu não gostei muito. A próxima comprinha... Foi pra mim. Jaquetinha. Gente, essa jaqueta é tudo. Para, para, para. Dois sacões gigantes da gente. Para tudo, gente. Essa jaqueta é muito, muito, muito linda. Eu amei ela. Gente, meu Deus do céu. Ela é toda peluciada na mão. Eu achei as mangas dela um pouco cultas. Eu pedi M. Se eu tivesse pedido G, tinha ficado bem melhor pra mim. Porque, tipo... Pra não ficar curtinha aqui no braço, né? Tipo, quando eu levanto a mão com ela... Tipo, ela desce, sabe? Fica curta. Se eu tiver normal mão, tipo, fica de boa. Mas, se caso eu levantar o braço, ou fazer alguma coisa assim, esticar... Já vai, tipo, descer e vai ficar meio que curtinha, sabe? Mas, tudo bem. Próxima vez, eu peço o número maior, gente. Eu fiquei com medo de pedir G, porque... Os tamanhos lá da China... É diferente. E tem algumas peças lá na China... Que o tamanho G, pra mim, fica, tipo, gigante. Tipo, foi o tamanho M que eu pedi. A parte do jeans... Essa partezinha aqui do jeans... Não é um jeans, tipo... Ai, meu Deus. De super qualidade. Porém, a parte das mangas, tipo, é muito, muito quente. Já a parte do jeans, eu não achei que ele é, tipo, um jeans de qualidade, assim. É um jeans mole, sabe? Não é um jeans tão grosso. Mas, creio eu, que dá pra sobreviver um frio de 10 graus de boa. Tipo, eu coloco a tua blusa por baixo, né? E aí, joga a jaqueta por cima. E eu acho que aí no vídeo não tá aparecendo, mas ela é, tipo, rosinha, sabe? Um rosinha meio claro. E a manguinha dela tem esse elásticozinho aqui. Que eu não sou a super fã desse elásticozinho aqui do braço. Porém, eu não achei sem o elástico. Só achei assim. Gente, a próxima compra que eu vou mostrar pra vocês foi um achado super achado. Gente, tipo, gente, eu amei essa calça. Porque eu nunca mais tinha achado uma calça com qualidade tão boa. Porque é dessa qualidade aqui que eu gosto. Porque, tipo, eu não gosto daqueles jeans que é grosso, sabe? Que incomoda. Porque, tipo assim, eu gosto de usar jeans bem colado. Só que com aquele jeans grosso, eu não me sinto confortável. Por isso que eu gosto desse jeans, que ele é um jeans bom. Que tem esse tipo... Parece mais uma calça leg. Parece que você também não tá com nada, né? Porque de tão confortável que é. Gente, maravilhosa. Além de que... Mano, o cheirinho que veio gostoso nessa calça não tá escrito. Ó, ela é muito boa. Tipo, quando eu peguei nela assim, eu tipo... Gente, não vai caber pra mim. E ela também não tem a cintura muito alta. Acho que aí no vídeo parece que ela tem a cintura muito alta. Porém, ela não tem a cintura muito alta. Porque eu comprei uma da Sal e Pimenta. E é tipo... Chega praticamente assim, mano. E calça que é tipo cintura, cintura muito, muito alta. Parece que deixa a gente com o cu pra dentro. Eu não gosto. Eu, tipo, gosto daquela cintura que, tipo, chega ali no umbigo. Até um pouco embaixo do umbigo. Gente, maravilhosa. Maravilhosa, né? Ela tem uns rasgos, tipo, super bonitos. E a cor dela eu achei super bonita. É um clarinho. Gente, amei. Confesso pra vocês que eu amei. A parte de trás dela, ó. Gente, apaixonada na minha calçada. Gente, a próxima comprinha é esse moletom aqui. Ele... Eu comprei pra minha sogra. Porque ela tava reclamando que tava sem moletom. Eu falei, gente, eu vou dar um moletom pra essa mulher. Na verdade, não é nem moletom, né? Que ela fala. Ela fala que tá sem blusa de frio. Aí, gente, eu pedi esse moletom aqui. Nessa cozinha rosa, claro. Gente, os tamanhos lá da Xenha, eu vou falar pra vocês. Tem uns que é, tipo, pequeno demais. E tem uns que é gigante. Tipo, esse daqui é um M. Olha o tamanho desse M, gente. É gigante. Fica gigante pra mim. Gigante mesmo. Só que como ela é um pouquinho cheinha, tipo, ficou de boa pra ela. E, gente, não tá escrito... Não tá escrito o quanto esse materialzinho é gostosinho. Ela já usou. Por isso que nem tá dentro do saquinho. Porque ela já usou. E, ó, ela é forradinha por dentro. Tipo, super, super macio. E eu achei essa cor bem bonita. Ela tem várias cores. Eu converso pra vocês que tem alguns moletom da Xenha, tipo esse daqui, que eu não acho, tipo, barato. Porém, eu acho que é um material durável, sabe? Porque, às vezes, você paga barato numa coisa e, tipo, não dura. E já esse aqui, eu tenho a impressão que ele vai durar bastante. Pelo menos assim, espera. Mas é lindo, gente. Eu vou até comprar depois um pra mim. Só que de outra cor. Tem um azulzinho. Gente, eu fico apaixonada. Gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. As manguinhas dele é assim, ó. Um negocinho. Top. Gente, a próxima comprinha foi esse daqui. Que foi pra o Emerson, meu namorado. Esse mês foi o mês que eu gastei dando presente pra todo mundo. Comprei pro meu pai, comprei pra minha mãe, comprei pra minha sogra, comprei pro meu namorado. Comprei pra todo mundo. E comprei essa blusa pra ele. Porque ele vivia dizendo que queria um cachecol. Não é nem cachecol, meu Deus que fala. Uma roupa de... Gente, não é cachecol. Eu esqueci o nome. Porém, vocês sabem. Essas roupas que é feita de tricô. Tipo... E ele não tira mais do corpo. Meu Deus do céu. Não tô mais aguentando ver ele com essa roupa. Eu acho que eu vou ter que pedir outra. Porque, sinceramente, ele usa direto essa roupa. Vou até deixar uma foto dele aqui com ela. Ela é um tricô, tipo, super grosso. Não é forrado por dentro. Mas, tipo, o tricô é aquele negócio que tampa o frio. Não passa frio. Olha. Lindíssima, gente. Lindíssima. Essa daqui é tamanho M. E, tipo, é um M grande. Agora eu vou mostrar as compras da Shopee, tá? As todas que eu mostrei anteriores foram compradas na Shopee. E as da agora foram na Shopee. Eu só não vou gravar um vídeo mostrando as da Shopee, né? Porque, tipo, ia ser um vídeo muito curto. Porque eu não tô mais comprando coisas na Shopee. Como eu já falei no começo do vídeo. E... Eu vou começar mostrando, gente. Esse tênis aqui. Ele não veio na caixa, tá? Ele foi comprado na Shopee. Tá no saquinho da Shopee. Porque eu guardei aqui pra minha mãe levar ele assim, né? Ele foi... Ele não veio na caixa. Ele veio, tipo, só em um saquinho plástico. E dentro do saco do correio, é claro. Gente, achei esse tênis lindíssimo. Tipo, eu fiquei impressionada. Porque eu não sou muito fã de tênis. Eu achei lindíssimo. Qualidade dele não é 100%. Até porque não é original. É uma réplica. É uma réplica, assim... Média. Não é aquela réplica super, super perfeita. Mas eu achei... No pé ele fica, tipo, super, super lindo. Ele é tamanho... 36? Não, 37. Tamanho 37. Próxima comprinha na Shopee. Foi pra mim, gente. Foi essa chinela da Ipanema. Gente, eu usei ela já. Porém, ela tem um cheiro... Gente... Gente, lindíssima. Gente, as novas chinelas da Ipanema. Tá uma lindeza. Parece até Melissa. Porque, meu Deus do céu. A qualidade tá impecável. E ela tem um cheirinho super gostosinho também. Não é aquele cheiro de Melissa, né? Porque não tem comparação. Melissa tem um cheiro... Hum... Perfeito. Porém, o cheirinho dela é muito gostoso. Eu já usei ela. E ela continua com o cheirinho. E eu cheirando aqui o chinelo da rua, né? Chinelo que eu pisei em tudo que é cano. E a próxima, gente, também é da minha mãe. É uma bota... Um contorno. Ela veio nessa caixa aqui, ó. Caixinha de papelão. E, gente... Impressionada com a qualidade desse contorno também. Ele é super, super lindo. Bem costurado. Ele é... Ele é tratorado, né? Tipo, um tratorado não... Muito, muito tratorado. Ele é, tipo, mais ou menos, né? Porque tem uns que são bem mais altos. Esse aqui eu não achei ele tão alto. Ele vem com essa bolsinha aqui do lado. Porém, eu... Eu acho que se fosse eu, eu usaria, assim, bolsinha. Porque eu não... Sei não. Mas tá na moda essa bolsinha, né? Vamos ver se ela vai usar. Porque a mulher também é doida por bota. Porém, eu não sei se... Eu não sei se ela vai ter coragem de usar, não. Porque o tipo de bota que ela usa não é... Não é esse estilo aqui que ela tá acostumada a usar. É outro. Uma botona, botona. Eu nem contei pra vocês no começo do vídeo. Que eu tô com o dente inflamado. Eu acho que esse lado do meu rosto aqui, ó... Ele tá até um pouco inchado. Porque eu tô com o dente inflamado aqui. Tô esperando desinflamar pra mim fazer um canal. E essa parte aqui minha tá meio inchada e dolorida. Até vai rir. Até vai rir. Então, é difícil, sabe? Pra falar, pra rir. Tá muito difícil. Porque o dente tá muito inflamado. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então, não se esqueçam de deixar o like. Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.